Dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Foi nisso que se resumiu um experimento social bobo que depois de 7 dias trouxe que existia de pior no ser humano. A premissa era simples, manter a harmonia em um mundo pequeno e com recursos limitados. Em pouco tempo, tudo começou a desmoronar, já que ninguém conseguia trabalhar em equipe. Apesar dos jogadores não terem conseguido, o experimento mostrou muito sobre o ser humano e sobre a evolução da desconfiança. Desconfiança é essa que vai acontecer pela segunda vez. Música 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 O que aprendemos no experimento passado é que regras não são cumpridas se não há consequências. Música 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 te dá vantagens, como itens mais fortes, e até mesmo o Nether é diferente. E ah, por falar em Nether, seria muito estranho mudar completamente o Overworld e não mudar o Nether de nenhuma forma. Portanto, é, ele tá bem mudado. O Nether também possui o tamanho de mil por mil, com a diferença que grande parte desse Nether é simplesmente o vazio. Não tem teto, não tem chão, é simplesmente o vazio. As únicas vantagens que são possíveis de tirar do Nether são as Netherites que estão por todo o Nether, e a fortaleza no centro do mapa. Sim, existe uma fortaleza no centro do mapa. Um pouco diferente, mas é uma fortaleza. Outra coisa que eu acho que é muito importante de se falar é que todos os dias vai acontecer um evento chamado Sussy. Eu não posso explicar muito sobre isso, até porque o motivo do experimento se chamar a evolução da desconfiança é por essas pequenas coisas que vão acontecer todos os dias. Bom, dito tudo isso, vamos pras regras. Assim como no primeiro experimento, esse também vai ter regras. Regra número 1. Nada é pessoal e nada sai de dentro do jogo. Essa é a regra mais importante e caso seja quebrada, será banida do servidor do Minecraft, servidor do Discord e se encontrado, será banido da aba de comentários do canal. Regra número 2. Proibido o uso de hacks. Sim, tem um anti-cheat, mas de alguma forma se alguém conseguir usar, será banido por algum dos nossos moderadores. Regra número 3. É proibida a disseminação de ódio. Vocês sabem muito bem pra quem eu tô falando isso. E por último, mas uma das mais importantes também, não interaja com o Baiacu de forma alguma. Bom, é isso. Dito tudo isso, eu acho que tá na hora de você entrar no servidor. A partir das 7 horas, o servidor vai estar aberto e quem quiser entrar, é só entrar. O link tá na descrição, é só vocês entrarem. E tragam os seus amigos. O servidor inteiro é seu inimigo. Eu vou jogar Minecraft no servidor do Void e eu desafio toda a gente que está a ver este vídeo para formar equipas e lutar contra mim. Eu vou estar a fazer lives todos os dias, a jogar no servidor do Void e eu quero lutar contra vocês. Eu quero que vocês façam equipas e joguem e lutem contra a minha equipa. e eu espero vos lá. Muito bom. Você fez bem. Este é só o começo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.